Sexta-feira 13 Olá pessoal, tudo bem? Quem quer falar? Turma, vamos começar aqui Sexta-feira 13 Junto com o meu pai Sai o jogo do momento, Jason na área, vamos lá Música 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 Isso aí pessoal, mas não é o sexta-feira 13 Atualizado agora de 2017 Que vocês estão vendo, é o sexta-feira 13 Do Nintendinho, 8 bits É lá, lá Dos anos 60 Lá antigamente, parte start e vamos lá Parte... Aí, vamos ver Escolhe o personagem qual tu quer Tem o Paul, Mark O primeiro é o George E tem as menininhas ali embaixo também Tem a Laura, a Debbie E a Chrissy Vou pegar Pode ver que cada um, cada personagem Tá numa cabaninha diferente, ó Tá vendo ali no mapinha piscando? Escolhe um E esse tá bem do lado do lago Eu quero esse aqui O Paul O Paul Aperta aí o start, vamos lá Ó, tem que usar a misquerinha pra acender a lareira Tá Primeiro, ó Já sabe onde tá a casa Abaixa, isso Abaixa, abaixa, isso Abaixa pra tocar a pedrinha que é melhor É que eu sumindo Cuidado, vamos ver Tomar que diz não apareça agora Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa e aperta de pedrinha Fica segurando pra baixo Olha o isqueiro Ó, tem uma chave ali, pega ali uma chave Peraí Abaixa, abaixa, abaixa Isso, assim que tu tem que tocar Fica segurando pra baixo e vai apertando Isso, assim Aproveita que é infinito Ih, tem 30 segundos pra acontecer alguma coisa Volta pra casinha lá, não sei se não é aquela casa lá que não tem Ai Bye bye Errou, zumbizinho Olha a faquinha Peraí Agora tu vai tirar a faquinha Ah, agora duas facadinhas tu já mata os zumbis Cuidado que a gente não sabe se essa faquinha é infinita né Ah Entra na casa aí Entrei Vai pra um ladinho eu tentei Vai reto Vai pro lado, vamos ver Não tem nada, não tem nem móvel Não é brabo Ah, 15 segundos, vai lá desce Ah, eu acho uma saída aí Vai pro outro lado então, vai pro outro lado Ah, é É Uma hora depois Isso aqui é difícil Vai, vai Vai pro lado Isso Vê se tá achando uma outra cabaninha Mota, mata, mata Mota Vai reto, vai reto Nem entra assim não Ele tá no lago Ah, ele tem uma casinha Vai Ai Jesus Jesus Ah, tomara que o Jason não apareça na casinha Opa Ó, ó Vamos ver, essa casinha é diferente Vai reto Do jeito que ele caminha Primeiro pro ladinho, vamos ver se tem alguma coisa Nada Pro outro lado Pro outro lado Vira o Jason vai pro outro lado Nada 3 horas depois Ela também tá Vai Não, aqui ó Não tem nada Pode ir Tá Do jeito que ele caminha Devagarinho Isso Quase perdeu Cuidado Ali é o Walking Dead Um monte de zumbi Nossa, de noite o zumbi Zumbi vai pra rua Mas que não acabe as faquinhas né Ih, ah, cuidado Ah Abaixa Ah Vamos passar o urubu Ah, tem uma outra casinha do lado Nem mata, nem mata Foge, foge, foge Aí tem uma casinha Ah Entra, entra, entra Entra Entrei Ai meu Deus Como que o Jason não esteja aí Vira, vira Vai reto Virei Vai reto Vira pra um dos lados Eles tem nada Não tem nada É, mais uma casinha vazia Agora que o Jason não apareça Eita O que é que tem a saída disso? Vai só virando pro lado Vamos ver Vai Vai mais um Aí vai reto Vai reto Continua indo reto É que eu acho É isso agora Cuidado Ah Que doido Não deixa eles encostar O legal que os zumbis são todos iguais né São tudo azul Ah, abaixa, abaixa, abaixa Aí Ah Vai, vai Ah, tá difícil Tem muitos inimigos Uh Aí, boa Vibrou Ui Não cozinhei Para, para, para Não consegui pular Vai, vai Caminha rápido Abaixa, abaixa Ah Olha, a poção A poção deve ser vinda Vamos ver Pula Não Não sei o que que é Vai, vai, vai Vai, 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 vai Demorei 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 Não fica assim que você não vai morrer Para Ui Agora vai para o lado, vai para Isso Abaixa, abaixa Ah, não consegui Tem que ser rápido Ui Não vai morrer Não vai morrer antes de chegar no Jason pelo menos Ui Vai, vai, vai Mata, mata, mata Só mata, só mata Não precisa matar Isso Vai na casinha Vai na casinha É Ó, pera aí Ah Tem ali o mudar Passar e curar Será que não dá para usar aquele curar para alguma coisa? Aperto Vamos ver Aperto select aí Vamos ver se dá alguma coisa Select Bota aqui Ó, bota para baixo Para baixo Aí, aperta aí Opa Erra Esse aqui? Aperta algum O dois Aí, o três Aperta aí Aperta o start Vamos ver Eu já tentei start Ó Bye O start está meio ruimzinho Não vai Não vai Não vai Paciência Vamos lá De repente não era de curar aquele negócio É Vamos lá para a rua agora Vamos procurar aqui A gente não acha essa tal de lareira? Aham A gente vai ter que chegar perto do lago Onde é que está aquele cara negro? Meu Deus, onde é que está a saída? Aqui Achei Cuidado Próxima entradinha a gente vai Batei Batei Isso Batei Batei Abaixa, abaixa Ah, nossa Sem vergonha Essa aí tinha que pular Já entra nessa estradinha aí Vamos ver Mata, mata, mata Não quero Entrei Vai para algum dos lados Vamos ver Vou por esse aqui, ó Nossa, uma horda de zumbi mesmo É... É zumbi de suor Ah, é faquinha Mais uma faca É um facão, será? É um facão Vai Bah, o facão melhorou É uma só Mata ele Ah, não consegui Ah, tu achou uma Achei Tá agora Acho que tu pode trocar de personagem Aperta select Select E aperta esse aí Vamos ver Algum botão Tem que fazer alguma coisa Não Ah, agora tu é a Debbie? Só que a Debbie Só que a Debbie Ela não tem faquinha, né? Vamos ver Ah... Ah, então... Ah, tu achou... Tu achou alguma das crianças Tá bom Acho que tem que achar as outras Agora eu controlo a criança A Debbie É a Debbie Vai, tenta sair Acha a saída Outra? Não, aí é o Paul Aí é o nosso Vai pra porta E vira pra um lado Aí Aqui Só que ela tá com a pedrinha Tem que ser três pedrinhas Vai, tira 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 Nossa Que abaixa pra tirar as pedrinhas Fica melhor Apareceu um isqueiro ali Vamos ver Vai matando ele Ah, aquela hora tinha aparecido um isqueirinho Ah, é muita Ali apareceu Isso, sai da casa Pula, pega o isqueiro e corre Eita, agora é na floresta Ah, perdi a faquinha Ela já vai aparecer de novo Dá uma fugida, dá uma fugida Ligeira que vai morrer Ali a faquinha Pega, pega, pega Sai de cima deles Isso, boa É que é difícil correr Agora vai lá Cuida que ele mata, mata Aí, desvio Me dá um susto Essa casinha a gente não entrou Entra Olha o George, salvou o George Thank you Opa, perdi o Jason Tem a vidinha do Jason ali, vira pro lado Tu viu ali? Vai, entra aí Será que o Jason tá na casa? Desvia, desvia, desvia Que Jason vai sair Desvia pro lado Ah, morri Morri Tá vendo que morreu as crianças ali também? Vamos lá, a gente tem quatro crianças ainda pra tentar matar o Jason Quatro Pega o... Qual que a gente achou agora? Não, o porra que a gente tava Qual que a gente achou? Foi o Mark? Acho que foi o Mark Pega o Mark então pra ver se a gente tá perto do Jason Era a casinha que tava o Jason Tá de start Entra na casinha Ah, tenta pegar a faquinha primeiro, vamos ver Abaixa, abaixa e atira Abaixa e atira Ó, pegou a esquerda Pega a esquerda Pula, pula, pula Abaixa e atira Senão tu demora muito Tu erra os tiros Cuidado o aribu Volta ali naquela casinha Vamos ver se o Jason tá ali ainda Corre, corre O aribu Entrei Tá, não tá mais ali Não tá a vida É, a vida do Jason não tá ali então ele não tá na casa Vamos tentar Vou tentar tentar achar o mais um A gente só tá com 3 crianças agora, vivos e mais um Pã Entra na floresta Não fica perto pra tirar as pedras que tu morre Sabe isso? Sabe? apareceu ali. Agora tem que matar mais uns zumbis para aparecer a faquinha. Sai, abaixa e atira. Isso, boa. Pelo menos eles estão vendo isso pela frente. Opa! É a faquinha! Abaixa, abaixa! Pula na faquinha antes que tu morra. Isso, pula. Abaixa e atira até eles morrem. Deixa não morrer tudo. Aí faquinha. É uma caverna? Será? Olha a floresta ali. Entra ali naquela parte escura, vamos ver se dá medo. Eita, é uma caverna. Vamos ver, vamos ver. Zumbisar, zumbisar. Beleza, vamos lá. Ah, agora tem que fazer pulos. Agora é morcego! É a mesma faquinha, é a mesma? Vamos pegar mais. Tá, cuidado. Vai, vai. Vai que tá seguro. É, mas tu cai, eu acho. Cuidado. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Abaixa! Quando vier o cachorro tu abaixa e atira, tem que pular e atirar a faquinha. Ah, não. Ou um ou outro. Espera ali. Quando ele for tu pula. Vai, 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 vai. Pula, pula, pula. A faquinha, pula, pula. Que susto. Cuidado. Ah, consegui matar. Ui. Ai, caramba. Ui. Quase que eu caí. Que susto. Ih, já diminuiu uma criança lá. O Jason já achou a outra. Ui. Nossa, tem até isso caindo do teto. Ah, cuidado. Bem devagarinho, bem devagarinho. Aí, boa. Espera, vai devagar. Olha ali o zumbi. Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos dá um, mais um dano no Jason, né? Só apareceu uma vez. Ah, não. Será que morreu? Como você é burro. Morreu. Ih, só temos dois. Pega o pouco que tem o facão. Tem pouca vida, mas tem o facão. Vai, ó. O facão é uma só. Independente de achar o Jason, a gente consegue matar ele com o facão, né? Cuida pra não, se aparecer a faquinha, tu não pega, hein? Opa. A gente tem pouca vida. Entra na casa. Entra na casa pra gente tentar recuperar ele. Aquilo aí tem que curar de algum jeito. Vamos ver aqui aperto o select de novo. Bota no cure. Nenhum botão faz nada. nada, né? Se apertar o select de novo ele não faz? Não? Ah, que droga. Eu acho que a gente pode curar o outro, né? Se a gente achar um outro, a gente pode trocar e curar ele, né? Vamos ver. Bom, aperta o take. Take é o último ali. Não, aqui. Ali. Take. Isso, aperta. Deixa. 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 Vamos lá. Pera aí. Porta aqui. Vamos lá. A gente não pode tomar um dano. É. Fiquei na da mãe agora. Cuidado. Ah, tá matado. Aí. Ah, não. Agora tudo é de noite. Cuidado o corpo. Ufa. Aperta o start pra ver se você faz alguma coisa. Não faz nada. Não. Ó, tem um mapinha. Ó, a gente tá aqui, ó. A gente tem um mapinha. Se lembra que o Jason tava lá? Aham. Então a gente tem que ir pra aquele lado lá. Ih, vamos ter que passar. Mas tem uma coisinha piscando ali, ó. Será que é outra menina? Mas a gente vai ter que atravessar logo por aqui, ó. Pô, vamos subir, então. Aperta de novo e vai lá. Cuidado que tinha zumbi na tua cola. Aperta o start aí ou select alguma coisa. Select start. Cuidado. Ufa. Faltou um minuto pro Jason matar o outro lá. Cinquenta e três segundos. Opa. Vai lá. Vai, vai, vai. Nem para nessa casa aí. Vamos reto. Vamos reto. Vai atirando. Vai, vai caminho. Dá um pau se atira a faca. Atira a faca. Vai lá. Ai, acho que a gente vai ficar sozinho. Ali é o jazzo do lago. Opa. Olha a chave, pula. Olha aí. Olha o Jason no lago. Foge, foge, foge. Dá faca. Dá faca. Dá faca. Dá faca. Dá faca. Dá faca. Sai daí. Sai daí. Sai. Eu não consigo. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Devagarinho, devagarinho. O Jason daqui a pouco passa nadando de novo. Vai sacanizado. Isso, só não fica embaixo. Cuidado. Dá faca usado, dá faca usado. Não, pro lado que ele tá. Vai devagarinho. Acho que não dá pra matar esses que mergulho. Só desvia, calma, calma. Ah, deu pra matar sim. Tem que acertar bem na barriga. Mata, mata, mata. É que não tá. Vira pra cá o facão quando ele vier. Aí, desce, sai do lago, sai do lago. Aí a gente só tem um ponto de vida. Vai. Eita. Sai daí, sai daí. Ah, o Jason apareceu duas vezes. vai. É que eu não consigo. Tá, tá bom. Tá bom. Morreu. Tem só um ponto de vida. Tem só um ponto de vida. Não pode morrer. Não posso. Tem que ser Deusa. Senão tu vai ser a última menininha lá. Uh! Essas poções que é ruim, ó. A gente pega, não consegue se curar. Entra na casa. Vamos tentar. Vamos tentar de novo fazer aquela cura lá, mas alguma coisa tem que funcionar. não tem vida. Não tem vida do Jason. Vamos tentar ver alguma coisa aqui, peraí. Select. Isso aqui tem que ser cura pra alguma coisa. Ah, não dá. Tamo ferrado. Vamos sair antes que o Jason mate a última e daí assim já era. Fui. Cinco segundos. Ai, 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 meu Deus. Tá. Gente, não. Parou. Parou o tempo, ó. Será que o Jason tá... Deu... Esfriou? Desce aí nessa ruazinha. Desce aí nessa ruazinha. Vamos ver, vai reto. Nossa senhora, é muito bicho. Nossa, o Jason matou a gente, né? Cuidado cor... Não. Não. Aperta select pra nós ver o mapa de novo. Ou é start, sei lá qual que é que tu cartou. Pra ver o mapa. Deu. Ó, nós tamo lá embaixo. Então a gente tem que ir... Aquela caverna é pra lá. Então a gente tem que ir pra lá. A gente vai ter que atravessar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Eita, é muita coisa. Bom, vamos lá. Aí a gente pega um atalho por aqui, ó. Tá, vai então. Ah não, daí não vai andar. Tá, tenta. Tá. A gente tem que ir pro outro lado. Pro outro lado. Eita. Pela floresta. Tenta atravessar a floresta. Tá. Entra. Eu posso tomar um ataque ao longo. É o último. A gente acabou. Ah. 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 Ela morreu. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa pra atacar. Morri. Ixi. Sobrou a Laura. Laura. Vamos lá. A Laura tá ali naquela cabaninha. Do outro lado da floresta. Vai. Tá de start. Ela tá na pedrinha. Ela tá na pedrinha. Já sabe. Meu Deus. Abaixa pra tirar a pedra. Se não for errado. E só o isqueirinho. Dois isqueiros. A faquinha já apareceu. Ela tá na casinha. Ela tá na casinha. Ela tá na casinha. Ah. Não tem nada aí? Ixi. Tá tendo. Tá bom. Pelo menos. É a última. Torcer pro Jason aparecer pelo menos, né? Peraí. Pra terminar o... Não se mexe. Não se mexe. Vai. Pra gente terminar o vídeo com a gente morrendo com o Jason. Pelo menos pro Jason, né? Não pra esses zumbizinhos pra ajudar. Vai lá. Kinf. Aí é duas faquinhas. É a Kinf. É a Knife. Knife é a... É faquinha. Cuidado. Coxa. Entra no lago ali. Vamos ver se aparece o Jason de novo. Vou matar esse bicho. Ah, gente. Chegou a lutar com o Jason. Ih, ia sair alguém lá. Ixi. Ali vai ser difícil. É o lago acho que não é muito seguro. É. Não, a gente não pode morrer. Uh. Tá. Tá, tá, tranquilo. Apareceu o vídeo do Jason. Então nós estamos grandes. O papel! Volta, volta Como é que faz? Aí, volta Aí Quando aparecer eu aperto A ou B eu aperto algum botão Ah, eu acho que é o take Aquele take ali, peraí Ali ó, take Ó Vá até a cabine Próxima da caverna É uma instrução Pegamos Não apareceu ali Agora ela sumiu E ela sabe que tem que ir lá perto da caverna As duas coisas que a gente tem que fazer Que a gente não conseguiu fazer nenhuma Que é acender a lareira e ir na cabine Aperta o select O start Onde é que vai no mapa? Ó, tem uma coisa piscando ali Eu acho que é o Jason Porque ó, a gente tem que ir lá na caverna Então continua reto pra lá Só que daí a gente vai ter que Será? Então vai pra cá e a gente desce uma Vai pra cá e a gente desce uma Tá Vai lá Volta aí Nossa última chance Ai, ai, ganhou Aí Vai pra esse lado aí Vai pra esse lado aí Daí a gente desce na primeira que aparecer Cuidado Ah, que sorte Aí Descer nessa daí Descer Aqui Mata 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 Aí agora vai Pra lá Pra lá Mata esses aí E vamos abrir o mapinho de novo Aí, abre o mapinho de novo Isso Vamos pra lá Isso Depois a gente vai ter que atravessar Agora é só ir reto Agora é só reto É só reto Vai lá Cuidado 3, 2, 1 Ó Zero Acabou o tempo E Jason Pegou todas as crianças Game over Ah, sério? Ah Mas ele nem pegou a gente Ah, a gente ia sobreviver Ah Ah Então, pessoal Se vocês querem que a gente continue Tente mais uma vez O que que tem que fazer? Deixa o celular Se inscreve no canal Deixa nos comentários Isso aí, muito importante Confere as redes sociais do canal Tá passando aqui em algum lugar da tela Eu tô arrumando aqui pra vocês Uhum E até a próxima, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau